Encontrando seu poder. Durante esses tempos de instabilidade e mudança, equilíbrio de energias, fala-se muito sobre a recuperação de seu poder. A única coisa que você deve lembrar nunca foi roubado de você. Alguns de vocês escolheram fingir que não existia por uma questão de segurança, outros optaram por se esconder ou esconder dele ou guardá-lo em um espaço seguro, bem no fundo, para que ninguém pudesse tocá-lo, exceto você. Aqui está sua lição de casa hoje, querida. É hora de lembrar onde você coloca seu poder. Traga-o para fora. Tire a poeira. Familiarize-se com o presente dado pelo seu Criador. Pode ser um pouco assustador no começo, mas é possível. É seu direito de primogenitura. Chegou a hora e você pode. O Criador, canalizado por Jennifer Farley.